Quem precisa dar entrada no pedido de benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença agora pode fazer o requerimento em diversas agências dos Correios pelo país. Com a ampliação do serviço disponível online e em 1.600 agências do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, deve atingir os 100 milhões de atendimentos mensais. A repórter Kelly Oliveira tem detalhes para a gente ao vivo. Kelly, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos. 2.600 agências dos Correios podem receber os pedidos de benefício por incapacidade temporária. A ampliação do programa Balcão Cidadão foi assinada nesta segunda-feira. Na agência, o funcionário digitaliza a documentação e insere diretamente no sistema de perícia médica do INSS ou a testa médica. Também é possível ligar para a Central 135 e iniciar o requerimento, deixando para finalizar a solicitação nos Correios. Nesse caso, será dado um prazo de cinco dias para que a pessoa apresente os documentos exigidos. O benefício pode ser concedido só com a entrega da documentação, mas se for encontrado algum problema, o segurado será encaminhado para a perícia médica presencial. Ele também tem acesso a um outro serviço por meio dos Correios, que é o cumprimento de exigência. Isso acontece quando o Instituto pede complementação de documentos ou de informações. O auxílio-doença, com até 180 dias, é o principal benefício do INSS, representa quase 80% das concessões. Além das agências dos Correios, os beneficiários continuam podendo fazer o pedido pelo aplicativo ou site Meu INSS e pela Central 135. Luciana. Muito obrigada, Kelly.